Essa é a etapa que nós temos para seguir em função de Jesus apontar a misericórdia como o elo de ligação nosso com o divino. É preciso que a gente faça isso, porque sem o conhecimento da doutrina espírita, o perdão acaba se tornando um conceito puramente teológico. Nós vamos perdoar, porque Papai do Céu determinou que assim seja. Mas a compreensão que a doutrina espírita nos oferece dilata as possibilidades do Evangelho e nós passamos a perceber que o perdão não é mais uma solução teológica, ele é uma solução terapêutica e necessária. Porque dar perdão, conceder perdão e pedir perdão é libertar-nos do outro. Quando alguém me fere e eu não perdoo porque eu guardo mágoa, eu estou dizendo, quero marcar um encontro com você na próxima existência. Nós estamos marcando um encontro. Se o meu desejo é reencontrar com as pessoas que eu não gosto, não perdoe. Permaneça com raiva que você, muito provavelmente, vai ter a chance de reencontrar com esse companheiro amanhã. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu não vou perdoar porque se eu for perdoar até uma coisa ridícula, como que eu vou dar perdão para o outro. Ele fez, 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 no final eu vou e perdoo. E aí fica eu que fico o cara de besta. Na verdade, o perdão, no dizer da doutrina espírita, não tira do outro a culpa, porque, segundo André Luiz, o problema da culpa está em nós. Ninguém deve para ninguém, nós devemos é para a lei e para nós mesmos. Quando eu concedo o perdão, eu digo, resolva-se com as pessoas com quem você achar de resolver. Não precisa mais ser comigo. Vejamos o caso específico de Jesus. Se não fosse assim, a história de Jesus teria sido diferente. Ele certamente teria reencarnado irmão de Pilatos, primo de Caifás, vizinho dos soldados. Afinal de contas, eles fizeram mal a ele. Por que foi que Jesus não reencontrou com os seus algosos, com os seus condenadores, com os seus crucificadores? O perdão, ele liberta as criaturas. Então, perdoar significa dar ao outro a condição de reencontrar com outras pessoas para prosseguir o seu processo evolutivo. Eu não tenho mais a obrigatoriedade de encontrar. Não perdoar é marcar o encontro. E ainda há uma curiosidade. É que quando o perdão é tão grande, mais grande, mas é grande mesmo, a gente perdoa tão profundamente que fica com dó do algóis e diz, deixa eu cuidar dele. Me dá-lhe de volta. Então, ou seja, se nós não perdoarmos, a gente vai marcar o encontro com ele. E se nós perdoarmos, mas perdoarmos de verdade, nós temos uma chance, por amor, já não é mais obrigatório, já é por amor, de reencontrar com ele. Então, se a gente vai reencontrar, vamos reencontrar melhor, porque fica mais fácil. Então, o quinto desses passos seria nós concedermos perdão. A alma que pede perdão e que concede perdão, alcança a plenitude da paz. Porque na sexta bem-aventurança, diz Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O perdão vai lavar as nossas almas. A alma que não perdoa tem dificuldade de orar. Porque as pessoas dizem assim, ah, mas você tem que orar pela pessoa que lhe persegue. Então, eu vou orar. Aí vai orar. Senhor, perdoe fulano, aquele bandido safado. Por quê? Como que eu vou orar por alguém que ainda está pesando na minha alma? Como é que eu vou fazer as coisas se eu ainda carrego peso dentro do meu coração? Para que eu consiga efetivamente realizar o trabalho libertário, de orar sem reservas, com leveza, eu preciso ter o coração limpo da questão do perdão. Não posso levar mágoa. Tem que fazer um esforço. Senão a gente vai ficar com uma visão muito amarga da vida, reclama de tudo, tudo a gente vê defeito, implica com todo mundo, vive de mau humor, porque a mágoa, ela convive conosco. Às vezes a gente passa tempos que não lembra, está até bem. Aí um dia, assiste um filme, aí lembra do miserável. Miserável. Aí volta tudo de novo. Por quê? Porque aquela coisa está vivendo dentro de nós. Mas os puros de coração, esses verão a Deus. Paulo de Tarso não foi diferente. Se nós bem lembrarmos, quando Paulo saiu do deserto de Palmyra, o que foi que Paulo fez? Ele foi a Jerusalém. Ele foi à Casa do Caminho pedir desculpas por aquilo que ele havia feito, porque ele estava enganado. E quando os discípulos do Cristo viram Saulo de Tarso na porta, batendo para querer entrar, nunca que iam abrir a porta para ele, porque achavam que ele estava fingindo e queria apenas se aproveitar da boa vontade deles. Ele não recebeu o perdão. As pessoas não abriram a porta para ele. Ele teve dificuldade de conseguir retornar àquele espaço de convivência. Mas ele tinha um parceiro, Barnabé, e ele iniciou com Barnabé, acompanhando Barnabé nas peregrinações. Não falava ainda, não era o pregador, mas acompanhava Barnabé nesse processo. como vocês eram, não é o pregador? Não é o pregador, Não é o pregador? Não é o pregador. Obrigado.